Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha, amores, hoje vamos ver sobre IN e também iremos ver sobre OUT. Quando for falar na palavrinha IN, lembre-se de dentro. E quando falar na palavrinha OUT, lembra de fora. Vamos lá? Aqui temos dois macaquinhos, né, meus amores? Esse daqui, ele está IN ou OUT da caixa? Ele está IN. The monkey is in the box. O macaquinho está dentro da caixa. E esse daqui está OUT. Ele está fora. Esse daqui está IN e esse OUT. Aqui temos dois. Esse daqui consegue ver na maçã a apple. Por quê, amores? Porque a maçã está fora. OUT. Fala para a tia. OUT. E aqui, ele não está vendo a maçã, porque ela está IN. Ela está dentro. IN. Dentro da caixa. Aqui temos dois pintinhos. Esse pintinho aqui ainda está IN. Dentro da casca. Já esse daqui, OUT. Fora da casca, né, meus amores? Então, aqui IN, OUT. Dentro, fora. E aqui a TIKEN. Essa TIKEN, ela está fora, né, do ninho. Então, OUT. E aqui ela está IN, dentro. Meus amores, a loça vai ficar um pouco mais curta, porque eu estou com a garganta dolorida, tá? Eu não consigo ficar falando muito, tá bom? Aqui temos TWO CATS. DOIS GATOS. Aqui, ó, esse gato está OUT, fora. E aqui, esse daqui, está IN, dentro. Aqui temos várias APPLES da cor GREEN, YELLOW, AND RED. ELAS ESTÃO IN ou OUT da sacola? ELAS ESTÃO OUT. Fora, aqui, elas estão IN, dentro. Aqui temos dois irmãos brincando de circo. Esse daqui, ele está OUT ou IN? Ele está OUT. E ela IN, dentro. Aqui temos dois cachorrinhos. Esse cachorrinho está IN, dentro. E esse, OUT, fora. Aqui temos uma APPLES. Ela está OUT. E aqui, IN, dentro. Aqui, vamos pintar apenas os peixinhos que estão dentro. Então, vamos pintar apenas os peixinhos que estão IN, estão dentro. E aqui, nós temos que desenhar dois peixinhos, dentro. E três... E três peixinhos fora. Desenhamos dois dentro e vamos desenhar três fora. OUT. E aqui, nós vamos pintar a JOANINHA que está IN, dentro. E aqui, pintamos os peixinhos que estão fora. OUT. Aqui, amores, nós vamos pintar a JOANINHA que está dentro. E qual é a JOANINHA que está IN, dentro do pote? A primeira ou a segunda? A segunda. Então, vamos pintar ela. Bem bonito. Vamos pintar a JOANINHA que está IN, dentro. E essa aqui está OUT. Vamos circular. Vamos circular. Aqui, ó. Vamos pintar a JOANINHA que está, o BESOURINHA que está fora. Então, vamos pintar. E esse daqui que está fora, né, meus amores? Esse BESOURINHA vai ser bem colorido. Prontinho. Pintamos o BESOURINHA que está OUT. Fora. E fazemos o X no que está IN, dentro. Aqui, amores, é a atividade de prova de vocês. Vocês vão pintar os passarinhos que estão OUT. O que é OUT mesmo? E aqui, vocês vão pintar os brinquedos que estão IN. O que é IN mesmo? Então, é isso, amores. Nossa aula fica por aqui, tá bom? Um cheiro. Beijo. Tchau. Tchau.